Fala galera, vamos falar um pouquinho de Insider Trading, que foi o crime cometido pelo Yuji Naka, o criador do Sonic. Ele foi preso por conta disso. Tá gostando de saber essa notícia? Curte o vídeo, compartilha com todos os seus contatos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tudo isso é de graça e você já vai estar ajudando muito o canal do Drops de Jogos. Vamos entender aqui o que é Insider Trading, o crime que levou Yuji Naka, o criador do Sonic, para a cadeia. Insider Trading é o nome dado a um crime financeiro conhecido e praticado em investimentos. Insider Trading consiste em um processo no qual se usam informações privilegiadas para conseguir lucros e vantagens no mercado financeiro. Esse crime ocorre quando uma pessoa usa um fato relevante de uma empresa antes das outras pessoas atuantes no mercado. Faz isso negociando ativos e conseguindo lucro nessas operações. O processo antecipa as movimentações do mercado com informações que não sejam conhecidas por outras pessoas. A lei brasileira considera essa atitude um crime financeiro. Existem indícios de quando esse crime ocorre, quando há um aumento relevante no volume negociado de uma ação ou fundo imobiliário. E o crime pode ocorrer quando acontece a compra ou venda de ações por parte de controladores de uma empresa. Existem vários exemplos de Insider Trading. Os mais comuns são com resultados operacionais das empresas, fechamento de novos contratos ou concessões, fusões ou aquisições, investimentos das companhias e outros. Não só as pessoas com relação direta da companhia podem se beneficiar com essa operação. Há dois tipos de Insider Trading. O primário e o secundário. Os dois possuem particularidades importantes. O Insider Trading primário ocorre quando há um crime financeiro que foi cometido por uma pessoa que está diretamente relacionada com a informação privilegiada. Pode ocorrer com acionistas majoritários, controladores, funcionários de alto escalão ou gestores. Bem como prestadores de serviços contábeis e jurídicos. Dificilmente um investidor iniciante recebe esse tipo de informação. Existe também o Insider Trading secundário que ocorre quando uma pessoa não está diretamente relacionada com a empresa, recebe uma informação privilegiada e comete o crime. Um agente da empresa oferece essa informação sigilosa de forma proposital e isso se chama Chipping. E é por isso que a gente está aqui trazendo essas informações para vocês entenderem. Além disso tudo gente, o Drops de Jogos tem um crowdfunding no padrim.com.br barra Drops de Jogos. Lá você pode contribuir com 3 até 5 reais e você já financia as nossas atividades. A gente tem um vídeo que a gente explica direitinho como a gente faz essa parceria com o público. Entendam aí, vamos lá. Salve desenvolvedor! Hoje o recado vai para você que desenvolve Indie Games no Brasil. Eu sou o Carl Tóquio, sou o editor de conteúdo Drops de Jogos. Trabalho junto com o Pedro Zambarda. E a gente está desenvolvendo, a gente está lançando agora um novo projeto. Que é este aqui, minha gente, é o Drops de Jogos mais DevBR. É o seguinte, a gente está lançando uma campanha para poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês. Então você tem aqui o Calzito e o Pedroca, que são os dois editores aqui do site. E a gente vai criar uma série de coisas para vocês. A gente está com uma campanha bonita, criando um monte de coisas, mostrando um monte de possibilidades de ação com vocês e dos produtos de vocês. Então vale a pena a gente conversar. Dá uma olhada na campanha que ela está bem legal. O Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí para muitas informações. Obrigado e longas parcerias. Fala pessoal, a gente está aqui com essa campanha de financiamento coletivo aqui no Padrim, uma plataforma de crowdfunding. É um patrocínio mensal que a gente quer fazer com vocês. E a gente já tem uma demanda aqui dentro do Drops de Jogos. Como o Cal explicou, é uma campanha super legal, repleta de slides, mostrando as conquistas que a gente teve nesses quatro anos de Drops de Jogos. A gente chegou em milhões de pessoas graças às nossas reportagens, posts em redes sociais, furos jornalísticos. A gente deu várias informações exclusivas, incluindo, por exemplo, os brasileiros que desenvolveram os robôs do game Horizon Zero Dawn. A gente deu muitas informações exclusivas. Fizemos quatro coberturas da E3 com correspondência diretamente do local, nos enviando informações. Às vezes a gente mandava os nossos próprios editores até o local, trazendo todas as informações exclusivas. E esse crowdfunding, ele é voltado para o grande público, mas ele tem uma atenção específica para os desenvolvedores de jogos. A gente quer abrir um espaço para que vocês patrocinem o nosso projeto e, em troca, vocês consigam reportagens mais aprofundadas, perfis dos desenvolvedores. A gente quer entrevistar vocês em parceiros que a gente tem, por exemplo, como a Rádio Geek. A gente quer fazer entrevistas de horas e horas para entender o trabalho de vocês, como a gente fez com a Ana Ribeiro, um perfil após uma entrevista de oito horas. A gente quer trabalhar melhor o nosso jornalismo para funcionar em parceria com a cena brasileira de games. A gente está aproveitando agora o BIG, os eventos independentes, a cena brasileira realmente para trazer os desenvolvedores para o nosso lado, para vocês financiarem esse jornalismo que é independente, que é crítico, mas que é voltado para vocês, desenvolvedores. Então, a gente está abrindo essa campanha. A meta inicial é de R$500, os R$500 vão ser usados exclusivamente no primeiro mês para fazer reformas. No site, a gente está com problemas no servidor, tanto que a gente aumentou o compartilhamento de matérias de outros veículos para justamente manter essa comunidade viva, mas a gente quer voltar a fazer jornalismo com reportagens especiais. A gente precisa dessa verba para fazer as reformas necessárias. A gente tem outras metas. A gente tem a previsão de criar um grupo de WhatsApp juntamente com os desenvolvedores, páginas em homenagens a todos os apoiadores e patrocínios dependendo da verba. É só você olhar as metas e as recompensas que a gente está oferecendo para vocês. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado a toda a colaboração que você está tendo. Se você não pode contribuir, passe esse vídeo para frente. Passa o nosso link do Padrim para frente, o nosso post de drogas e jogos para frente. Avise mais pessoas que a gente está aberto a esse financiamento coletivo. Agora, se você quer financiar R$2, R$3 a graninha que você ia gastar num bauru com café, você pode dar esse dinheiro para a gente se você tiver a vontade de contribuir para o nosso projeto, contribuir. A gente está há quatro anos, recebemos felizmente patrocínios de algumas empresas, pudemos fazer viagens, fomos até a maior feira de games do mundo nos Estados Unidos e a gente quer continuar fazendo esse projeto com amor e com dedicação que você conhece, fazendo parcerias com grandes portais, fazendo parcerias que sejam importantes para discutir inovação, discutir games de maneira inclusiva e discutir realmente a tecnologia para as pessoas, como a gente faz aqui no Drops de Jogos. Games de uma maneira inclusiva, de uma maneira bacana, de uma maneira que dá espaço para você, que é independente, para você que é um desenvolvedor e quer desenvolver jogos aqui no Brasil. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Drops de Jogos no YouTube, entre nas nossas redes sociais, curta o Facebook, compartilhe os nossos posts lá, dá uma retuitada no nosso Twitter, no caso, entra no nosso Instagram, curte as nossas fotos, enfim, obrigado a todos pela contribuição e até mais. Tchau! É muito legal, gente, para vocês poderem acompanhar. É isso, gente, vida longa e próspera, boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, padrim.com.br barra Drops de Jogos, lá estão todos os detalhes para você entender direitinho e para a gente continuar fazendo esse trabalho, gente. Até mais! Tchau, tchau!